Tensão entre o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, e do ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Porque o juiz brasileiro determinou que a conduta do empresário seja investigada no inquérito já existente das milícias digitais. Então eu queria que você falasse a respeito desse assunto que tem gerado muitas discussões, inclusive o Musk ameaça de lá e o Moraes reage daqui, né? Fato é que essa discussão pode tirar a rede social do ar. Então fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Pois é, Nath, uma situação polêmica, uma confusão entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o dono do X, antigo Twitter, o Elon Musk, tem dado que falar em todo o país. O caso, inclusive, já está repercutindo mundo afora. Para a gente contextualizar, essa situação começou quando Elon Musk defendeu um americano, um jornalista americano, ele que estaria acusando a justiça brasileira de agir contra a democracia e contra a liberdade de expressão. A justiça brasileira, então, se voltou contra as afirmações desse jornalista americano. E então, Elon Musk, dono do X, do X, o antigo Twitter, ele passou a praticamente atacar com informações a justiça brasileira, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Elon Musk usou a própria plataforma, o próprio X, para fazer essas afirmações contrárias a Moraes. Vocês vão acompanhar aí alguns prints de publicações de Elon Musk, dizendo que Alexandre de Moraes afeta a democracia, não respeita a liberdade de expressão e também não respeita a Constituição Federal. E também diz que ele se volta arbitrariamente contra esse jornalista americano. Claro que Alexandre de Moraes não ia deixar essa situação barata. Vocês vão acompanhar aí uma decisão, trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. No primeiro momento, ele diz que praticamente as redes sociais aqui no Brasil não são terra sem lei. As redes sociais precisam se submeter ao marco civil da internet, ao marco temporal da internet, que é, que foi uma lei aprovada em 2014 e que rege, demanda as redes sociais. Ou seja, Elon Musk não pode falar o que bem entende e ficar por isso mesmo. Ele precisa ser responsabilizado. Em outro trecho dessa decisão, Alexandre de Moraes diz que Elon Musk usa o X, o X, para atacar a democracia e para disseminar informações falsas, desestabilizando o processo democrático brasileiro. O que acontece é que nessa decisão, Alexandre de Moraes, ele defende, ele determina que Elon Musk passa a ser investigado dentro do inquérito das milícias digitais. Isso porque ele estaria obstruindo a justiça e também disparando fake news. Ou seja, ele estaria dizendo que Elon Musk estaria fazendo ali um desserviço aqui no Brasil. Então, essa história começou quando Elon Musk passou a defender esse jornalista americano atacando o ministro Alexandre de Moraes, que reagiu e passou a investigar Elon Musk. Claro que essa história ainda vai dar o que falar. A gente vai seguir acompanhando, Nádia. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.